Olá pessoal, nesse terceiro episódio da série A Ilíada de Odorico Mendes, Uma Paixão pelas Palavras, eu vou comentar o canto 2 da Ilíada, mais conhecido pelo nome de O Catálogo das Naus, ou como Odorico traduz de maneira bem camoniana, As Naus e os Cabos. Muito embora o catálogo das naus seja a parte central, virtuosística, desse canto super complexo, há muita coisa importante que acontece antes dele, como nós vamos ver. Antes da gente começar, no entanto, se vocês estão acompanhando e curtindo essa série, não deixe de dar um joinha, comentar e se inscrever no canal clicando no sininho para ser notificado sempre que houver novos vídeos. Bora lá então? Muito embora o canto 2 da Ilíada seja famoso pelo assim chamado Catálogo das Naus, ou As Naus e os Cabos, de acordo com as rúbricas dos manuscritos antigos, esse livro costumava ser dirigido em três episódios principais, O Sonho, Oneros, O Teste das Tropas, Viápera e Beócia, ou Catálogo das Naus. Boiotea e Catálogos Neon. Na medida em que a terceira parte desse canto é bastante complexa, eu decidi dividir esse segundo episódio em dois vídeos, e analisar nessa primeira parte os dois primeiros episódios, o do Sonho e o do Teste das Tropas, deixando o Catálogo das Naus para um segundo vídeo, até para não ficar muito cansativo para vocês assistirem. Bom, se o canto 1 se encerra, como vimos, com a era adormecendo nos braços de Zeus, este agora se abre exatamente com a imagem do mundo envolto em doce sono. Todos dormem, deuses e heróis, exceto Zeus, que aproveitando esse raro momento de paz, é o único que vela de olhos bem abertos, ruminando uma forma de honrar Aquiles como Prometeira Tétis. Daí vocês veem que não somos só nós que levamos os problemas para a cama. Os deuses também perdem seu sono pensando no destino dos mortais. O problema é que alguns críticos viam aí uma pequena inconsistência, já que Zeus vai para a cama com a era no final do canto 1, junto ao qual ele adormece, e, logo nos primeiros versos desse canto, o poeta nos informa que deuses e heróis à noite os lia, para em seguida acrescentar que só vela o padre, isto é, Zeus. Isso, no entanto, dificilmente poderá ser visto como uma inconsistência, já que o verbo em grego se encontra no imperfeito, e indica, portanto, uma ação contínua que é interrompida. Isto é, Zeus, muito embora tenha pego no sono, não continuou a dormir. Literalmente, em grego, o sono não no detinha. Via duque renesimos hypnos. A Zeus não detinha o doce sono. E assim, matutando, Zeus logo encontra uma solução. Enviar um sonho, um agamemnon, para lhe instruirá, reagrupando os homens, voltar a atacar Troia. O que sem a presença de Aquiles não poderia dar certo, obviamente. Mas esse é justamente o plano de Zeus. Fazer com que Agamemnon lamente ter desprezado Aquiles. Curiosamente, a personagem do sonho é qualificada da mesma forma que a ira tenaz do Pelida. Lá no início do canto 1. Isto é, como destrutivo, o que faz sentido, já que estamos vendo neste canto as consequências postas em movimento pela ofensa de Agamemnon a Aquiles. Sonhos, onairoi, em grego, são frequentemente mensageiros, anheloi, como o próprio sonho se identifica para o Agamemnon, aliás, no verso 21. Sua confiabilidade, no entanto, é duvidosa. Tanto que havia um tipo especial de adivinho na Grécia Antiga que era especialista em analisar os sonhos, os onairopoloi. Vocês devem lembrar que há um desses adivinhos que o Aquiles sugere nos versos 62 e 63 do canto 1 que os gregos consultem, a fim de tentar entender por que a peste os estaria assolando. Porque, como ele mesmo diz lá, os sonhos vêm de Zeus. Como os demais filhos da noite, a greia do sonho, segundo Exíodo, vivia no Hades. Ao pôr do sol de lá, saíam para visitar os homens, subindo pelos dois portões orientais do sol, um feito de marfim, outro de chifre, e tomando o caminho que passava pela rocha Leucádia, que ficava ao oeste da Grécia, nessa ilha de mesmo nome. Penélope, ao relatar o sonho da águia e dos cisnes a Odisseu, no canto 24 da Odisseia, lhe diz que os sonhos são difíceis. Muitos, hóspedes, nunca se efeituam. Têm eles dois portões, ebúrneo e córneo. Os do ebúrneo, falazes, mentem sempre, nunca os do córneo falham. De fato, o sonho teria dito a Penélope que não era um sonho falso, onar, mas uma visão real, húpar, sonho não sou, mas correta visão, que cuida, realizar-se-á. Essa distinção entre dois tipos de sonho, até onde eu sei, só existe em grego. As duas palavras parecem vir do mesmo radical, segundo o Bix, de sue e supno, que deu somnus, sono e sopor, sopor, em latim e português, respectivamente. Aqui, no entanto, o sonho, que é falaz, como traduz o Dorico, isto é, mentiroso, toma a forma de Néstor, e leva as ordens de Zeus a Gamemnon, que são repetidas três vezes neste mesmo canto. Arma os crinitos graios e as falandes, de extensas ruas a cidade expugna, por Juno, o céu concorde, a mão suprema, de eminente ruína ameaça a Troia. Há uma grande complexidade no modo como esse episódio do sonho falaz ou destrutivo se desenrola nas ações do canto dois, e como ele se relaciona com tudo o que já se passou no canto um. Temos, já nesses dois primeiros cantos da Ilíada, uma demonstração da forte unidade temática e narrativa desse poema. Em primeiro lugar, e tendo em mente o que Aquiles disseram no canto um sobre a necessidade de se consultar um oneirópolos, isto é, um intérprete de sonhos, não podemos deixar de notar como a Gamemnon, mais uma vez, prefere fazer as coisas do seu jeito. Se bem que pelas palavras dirigidas a Cáucas no canto um, dificilmente poderíamos esperar que ele o consultasse, não haveria clima, digamos assim, para isso. Em nenhum momento, porém, lhe ocorre que o sonho enviado por Zeus poderia ser falaz, mentiroso. Dessa forma, ele imediatamente se veste e, de posse do incorruptível seto real, de que teremos detalhes mais à frente, parte a chamar uma reunião do Conselho de Generais sem refletir muito no assunto. Passamos, assim, ao segundo episódio desse canto, a viápera ou teste das tropas. Surpreendentemente, ao terminar o relato da visão que tivera para os outros chefes, a Gamemnon acrescenta a ideia do teste das tropas, que em grego se diz viápera. Esse teste das tropas, é bom que se diga, não for aconselhado pelo sonho. Mas as instruções de Gamemnon são claras. Ele irá falar primeiro, pois é o rei, e assim deve ser, é costume, temes estina em grego, incentivando os homens a fugir, enquanto o papel dos outros generais deve ser o de tentar dissuadí-los, muito embora apenas Odisseu leve essa última ordem a cabo, e isso instado por Atena a mando de era. Será possível, claro, pensar que a Ilíada aqui opera um recorte da ação ao focar em Odisseu, e que deveríamos imaginar que os outros generais tenham feito o mesmo, isso é, dissuadido as tropas de fugir. Não seria possível, afinal de contas, por questão de tempo e espaço, listar a ação de todos os outros chefes. Como insistirei mais à frente, algo semelhante me parece acontecer no caso do Tercites. Bom, o Gamemnon não dá qualquer motivo para a The Apeira, o teste das tropas. Esse episódio, aliás, não encontra nenhum outro paralelo em Homero, exceto como aponta o Kirk no seu comentário no teste de Odisseu ao seu pai, Laertes, no canto 24 da Odisseia, cujo enredo, no entanto, justificaria esse procedimento, muito embora essa passagem, mesmo lá, tenha levantado dúvidas sobre se não seria uma interpolação. Se, no entanto, tomamos a desavença com Aquiles no canto 1 e o provável baixo moral das tropas após nove anos de ser com a Troia, o teste de Gamemnon não parece assim tão descabido. Ele dá a aso, por exemplo, a invectiva quase paródica de Tercites, o valentão, contra Gamemnon, e mostra que o desafio de Aquiles ao rei começava a fazer escola. Por meio dos discursos de Odisseu e de Néstor, teremos oportunidade, além do mais, de captar uma série de Ainoi, isto é, discursos velados, que tendem tanto a criticar a atitude de Aquiles quanto a desencorajar outros de segui-lo. O primeiro a falar depois do relato de Gamemnon é Néstor, e o seu discurso teria sido atetizado, isto é, marcado como espúrio por Aristarco, que nele via uma série de problemas. Néstor não tem nada a dizer, a verocidade ou não dos sonhos não dependeria do status do sonhador, isto é, não é porque foi o Gamemnon que sonhou que o sonho seria mais veraz, e finalmente que o do exército ou cabeça, uma expressão em grego poimene laon, do verso 85, como está, parece referir a Néstor, quando só poderia se aplicar a Gamemnon. Outros críticos, como Leif, também veem a intervenção do Néstor como desnecessária. No entanto, nada me parece mais longe da verdade. Eu particularmente não acho essa intervenção do Néstor desnecessária, porque as suas palavras sublinham de maneira oblíqua uma certa cautela com relação ao sonho. Se fosse outro a relatá-lo, que não a Gamemnon, os chefes o tomariam por mentiroso. Ele diz esse tanto, dada a atual situação dos gregos. Como é a Gamemnon, no entanto, que o faz, sua palavra deve ter fé pública, pois ele é rei, e os reis não mentem. Como a possibilidade de consultar Cáucas estaria fora de questão depois da sua intervenção, que disparou a crise no canto 1, não há clima para desautorizar a Gamemnon outra vez diante do conselho de generais. A armadilha de Zeus é perfeita. De fato, Zeus, que literalmente não dorme no ponto, já manda também o sonho assumir a própria forma do Néstor, por esse ser o seu conselheiro mais louvado e respeitado. Como vimos nas palavras elogiosas do primeiro canto, e como ainda veremos neste, o que diminui consideravelmente as defesas de Gamemnon. atacado por dois lados, pelo sonho na forma do Néstor e agora pela concordância do próprio Néstor. O fato de o sonho também assumir a forma do Néstor evita que o Néstor desminta o seu próprio doppelganger, o seu duplo, seja por cautela, seja por vaidade. É curioso também que o Néstor não tem nada a dizer sobre a proposta de alguma forma esdrúxula do Agamemnon sobre a Liápera, o teste das tropas, mas repete a pergunta retórica deste, arme-se a gente, examinemos como? Quando, na verdade, não há mais nada para examinar, e a Assembleia, de fato, se dispersa após cumprir as ordens do rei e reunir as tropas. Nove arautos, então, são designados para reunir todos os soldados, e sua voz, brilha em meio à multidão. Em Homero, é comum que sons sejam descritos por meio de verbos e adjetivos ligados à visão e ao brilho. Muito embora os escoliastas, isto é, os comentadores antigos cujo testemunho ficou preservado na margem dos manuscritos da Ilíada nos deem seus nomes, eles precisam recorrer à Odisseia para preencher, digamos assim, a lista. Nove, aqui, como já vimos, é um número tradicional. Na Ilíada, só sabemos o nome de seis, dos quais o mais famoso era Tautíbio. Há também dois Euríbates, um de Agamemnon, outro de Odisseu, um Ódio e um Tootes, e possivelmente um Stentor. E assim, a ação da Ilíada prossegue. Seguindo o plano de Agamemnon, as tropas vão saindo dos navios, que haviam sido puxados à terra, e junto das quais as tendas ou barracas haviam sido construídas, e essas tropas caminham, então, em direção à Ágora, isto é, o local de reunião oposta ao mar, e que, ficamos sabendo, no canto 11, ficava perto dos navios de Odisseu. Guiam-lhes os reis portadores de Cetro, Skeptucoi Basilees, que são, por isso mesmo, também chamados, como disse agora há pouco, de pastores da tropa, Poimene-la-o. Temos aqui o primeiro longo símile do poema, em que os diferentes contingentes, saindo de suas barracas, ou barracos numa altura dessa já, são comparados às ondas sucessivas de um enxame de abelhas a emergir de uma pedra oca. O símile, em Homero, permite que a audiência visualize, por meio de uma analogia, uma cena que seria difícil de conceber na vida real. Ele projeta uma imagem relativamente conhecida e em menor escala, nesse caso, um enxame de abelhas saindo da colmeia, para uma situação relativamente desconhecida e em grande escala, a marcha dos exércitos, assim cumprindo o papel que uma tomada panorâmica teria na cena de um filme. Obviamente, numa cultura visual como a nossa, acostumada com o cinema, não seria difícil evocar com precisão a imagem que Homero busca aqui. Mas uma audiência antiga não teria essa biblioteca de imagens, por assim dizer, em sua cabeça. O símilis, então, além de seu óbvio valor estético, tem também uma função cognitiva. Bom, ao chegarem à Ágora e se assentarem no chão, os reis, ou chefes de cada contingente, impõem silêncio para que Agamem não possa falar, e esse erguendo-se se apoia no seu cetro, que merece de Homero uma detalhada discreção e, de certa forma, expande a menção aos Sceptuco e Basilees, Cetrígeros reis, do verso 86. Homero canta nessa passagem toda a genealogia do cetro de Agamemnon, símbolo de sua autoridade real, enfatizada, ademais, várias vezes neste canto, algo necessário após a humilhação que sofrera de Aquiles no canto anterior. Esse cetro teria sido criado por Hefesto para Zeus, provavelmente como símbolo de seu poder real após a derrota dos titãs. Zeus, por sua vez, o dera a Hermes. Hermes, então, teria dado o cetro para Pelops, filho de Tântalo e patriarca da casa dos Atridas. Ao morrer, Pelops teria deixado o cetro para Treu, que, de seu turno, o deixara a Tiestes, seu irmão. E Tiestes, finalmente, o passará a Agamemnon. Curiosamente, Homero parece não ter conhecimento da briga entre Atreu e Tiestes pelo trono de Micenas, ou, se tem, prefere não a mencionar. É interessante, porém, que, de Zeus a Atreu, o poeta usa o verbo dar na forma do imperfeito doque, mas de Atreu a Agamemnon muda o verbo para deixar nas formas do auristo e imperfeito hélipe e leipe. Essa poderia ser uma forma sutil de sugerir a crise sucessória que surge entre Atreu e Tiestes pelo controle de Argos e Micenas a partir da morte de Euristeu. Bom, eu não vou comentar a saga dos Atrides aqui, porque é muito rolo para desenrolar. Eu estou preparando um outro vídeo apenas sobre ela, então, lembre-se de se inscrever no canal para ser notificado quando ele for ao ar. Depois dessa descrição do cetro, o Agamemnon, então, se apoia nele. Ereissámenos, do verbo ereizo, apoiar-se. Uma imagem que, agora, contra o pano de fundo histórico desse cetro, deve evocar na nossa mente uma clara metáfora para o suporte Eredos, divino à autoridade real, divina e ancestral, do Agamemnon. Seu discurso aqui, que inclui, mais uma vez, o relato do sonho, é o primeiro exemplo de uma figura poética conhecida por muitos nomes, entre as quais composição em anel, quiasma, ou ainda regressão épica, justamente por ser comum na épico-mérica e na poesia oral em geral. Independente do nome desse recurso narrativo, a ideia por trás da composição em anel é, partindo de um ponto A, a ele retornar, após analisar situações conexas que o expandem ou justificam. Como vemos aqui, o raciocínio parte de uma premissa inicial, Troia não pode ser tomada, desenvolve e expande os argumentos nela envolvidos para, ao final, retornar a ela, como num círculo. Daí o nome da figura de estilo, composição em anel. Em seu discurso, o Agamemnon acusa Zeus de ter-lhe enredado com uma até bareia, isto é, com uma opressora cegueira ou loucura. O termo é usado frequentemente na épica para exprimir uma falha de julgamento que conduz a um erro maiormente grave. O Chantraine, no seu dicionário etimológico, diz que a família do verbo a aomai, a até, bastante antiga, exprime a ideia de encorrer numa falta ou cometer um erro, ou, na sua acepção ativa, causar dano a alguém. De um lado, em Homero e nos Trágicos, ela tem o sentido psicológico e moral de erro-engano. Curiosamente, a palavra que no dórico se dizia awata parece estar associada por meio da raizenda europeia hoer, ao alemão wunden, ferir, e ao inglês wand, ferir, ferida. De modo que uma interpretação possível seria o de golpe que entorpece o julgamento, a razão, a visão, etc. Uma metáfora comum em grego, onde a razão pode, de fato, ser golpeada para fora do peito. balestai ecton prénon. Exíquio, um lexicógrafo alexandrino do século quinto ou sexto da era comum, glossa o verbo aau, de onde deriva o nome ate, justamente como blaptestai, isto é, ferir com um golpe. Seja como for, as palavras de Agamemnon, segundo Homero, atingem os aqueus como um vento de tempestade vindo da ilicária, atinge as nuvens ou as searas dos campos. E esse é o segundo símile deste canto. Naquele momento, segundo o poeta, os aqueus iam partir contra a fatal vontade. Se era não pedisse a palas Atena que descesse e dissuadisse os comandantes gregos daquela loucura, o que esta faz por intermédio de Odisseu, seu predileto, que indo até Agamemnon, desse recebe o cetro, símbolo de autoridade real para restaurar a disciplina e a obediência do exército. E aqui cabem duas observações sobre a tradução de Odorigo. A primeira delas é que pelo verso 160 em que o Odorigo diz que Odisseu toma o cetro avito, isto é, ancestral de Agamemnon, poderíamos pensar que ele assim o faz sem o conhecimento do rei, quando na verdade Odisseu recebe vexato em grego, o cetro das mãos de Agamemnon. Muito embora tomar em sua acepção original possa significar receber das mãos de alguém, o sentido mais comum atualmente de apossar-se de algo pode contribuir para que haja uma certa confusão por parte do leitor nessa passagem. Já contra a fatal vontade do verso 432, traduz o grego Ruper Moira, passando por cima da Moira, isso é, da parte do destino que fora reservada aos Aqueus, que era, como previsto pelo vaticínio de Cáucas, que Odisseu remorará em seguida, inclusive, tomar Troia no décimo ano, que ainda não havia chegado, estamos no nono ano. É nesse sentido também que podemos entender a intervenção divina de Atena. Na Ilíada, os deuses, muito embora hajam motivados por seus próprios interesses, normalmente o fazem de maneira a contribuir para o plano de Zeus, mesmo sem o saber, e daí terem um papel importantíssimo. Eles são como os atores no teatro da Ilíada, tanto, aliás, como os próprios mortais. Esse teatro que é dirigido por Zeus, que se encarrega de corrigir pequenos desvios na ação para que fim se dê como ele planejara. Um artigo muito interessante do Jim Marks chamado Harding Cats, Zeus and the Other Gods and the Iliad trata exatamente dessa questão. Eu traduzi esse artigo e vou colocar o link na descrição do vídeo caso você se interesse. Passando então a revisão das tropas promovida por Odisseu, podemos notar uma característica importante da sociedade bélica do período homérico, que nem sempre fica muito clara ao longo do poema. A estratificação social dentro do exército grego, onde temos de um lado os magnatas e reis, no grego, e de outro o homem comum, no grego. O modo como Odisseu trata um e outro é completamente diferente. Aos primeiros se dirige do síloco, isto é, com palavras doces, aganaói cps, ao passo que aos segundos reprime com pauladas do cetro, lançando-lhes impropérios, para reis e chefe, como Odisseu, esses soldados anônimos são nescius e ignavos, nulos no alvitre, isto é, na opinião, e nulos na peleja, na tradução do Dorico. Para magnatas e reis, seus principais argumentos são que não fica bem a um chefe mostrar medo e desespero, ninguém sabe o que está por trás das ordens de Agamemnon e que há apenas um rei a quem Jouve moldou e protege. Para os plebeus, por outro lado, repete o argumento da monarquia absoluta de Agamemnon, ao mesmo tempo, salienta a insignificância dos soldados rasos, que para nada servem sem a liderança e a proteção dos reis e generais, poimenes laon, como a gente já viu, pastores do povo. Interessante, outra vez, é o uso que Homero faz na fala de Odisseu do vocativo daimónie, já empregada por Zeus para a era no canto 1 e comentado por mim no primeiro episódio dessa série. O Dorico traduz a primeira aparição do termo no verso 163 simplesmente por varão e a segunda no verso 171 por ímprobo, acertando, a meu ver, a diferente conotação que essa palavra, que já gerou muita discussão, tem nos dois contextos diferentes. Entre iguais teria uma acepção de deferência, maiormente indicando surpresa, mas entre desiguais teria um valor mais irônico e derogatório, muito semelhante ao modo com que usamos a palavra querido, querida em português. Pelas ações de Odisseu, percorrendo as tropas e as redirecionando a Assembleia, onde havia irrompido em desespero, podemos entender o sentido da expressão formular pastor de tropas ou pastor do povo ou maioral dos povos, como muitas vezes prefere verter o Odorico, o tal Poimen Laon. Odisseu age aqui não apenas como um verdadeiro sofista, hábil na persuasão, mas como um cão ovelheiro, digamos assim, que ao ver o rebanho se dispersando, vai atrás e um a um os recongrega pela persuasão ou ameaça. O Kirk aponta para uma série de paralelos na forma, outra vez, de uma composição em anel entre a primeira debandada das tropas sob as ordens de Agamemnon e o retorno das mesmas agora guiadas por Odisseu, a partir dos versos 177 e 180. Por exemplo, ao verso a Assembleia toda se atira as naus, corresponde agora ao verso a congregar-se de naus e tendas. O Remuge, no verso anterior, corresponde a Ruiam e o símile dos golpes do vento vindo da Icária corresponde nessa passagem ao Muge, o Riz, o Navaga e o Mar Reboa. Essas correlações são muito comuns em Homero e o leitor, se estiver atento a elas e desde que tenham sido preservadas pelo tradutor, é claro, pode derivar não apenas uma agradável experiência estética, mas também sentidos não tão aparentes entre diversas partes do poema. Esse entrelaçamento de narrativas, esse paralelismo de cenas era uma parte integral da poética grega que primava pela poiquilia, isto é, pela grande atenção aos mínimos detalhes da tessitura do poema. Por fim, então, Odisseu consegue disciplinar a multidão e de volta conduzir lá a Assembleia. Ou assim ele pensava, desafiando-o e ao rei, ergue-se tercites, segundo Homero, na tradução de Otorico, dos cercantes, e suédos que lhe rodeavam era feíssimo. O mais feio, como detalhado no original, a ter vindo à Troia, Ais Christos de Aner e Poilio Neltre. Ais Christos, um superlativo de Ais Chros, aqui ritmicamente sublinhada pelas três sílabas longas, é, em Homero, utilizado apenas nessa passagem para denotar deformação física. Esse adjetivo, normalmente, é reservado para descrever uma feiura moral, digamos assim. É preciso, no entanto, entender que, para os valores heróicos gregos, quase sempre a feiura externa indicava também uma feiura interna. E essa associação entre feio e mal ou imoral, de um lado, e belo e bom ou moral, de outro, irá persistir na maneira como os gregos irão continuar a conceitualizar o mundo, bem até o colapso da civilização clássica. Se formos sinceros, ademais, essa dicotomia não é totalmente estranha à nossa própria cultura, onde normalmente temos, no cinema, por exemplo, personagens feios ou, às vezes, até com alguma deformidade, sendo colocados para interpretar os vilões, ao passo que os belos e quase sempre brancos para interpretar os mocinhos. Para se dar um exemplo disso, basta lembrarmos a recente polêmica causada pela caracterização de Anne Hathaway como uma bruxa cuja principal característica era ter as mãos deformadas no filme The Witches. Acredito que foi traduzido no Brasil como convenção de bruxas. E isso gerou uma revolta justificada de muitas pessoas que sofrem com uma doença semelhante chamada ectrodactilia, que se caracteriza pela presença de uma fenda na mão que impede o desenvolvimento completo da mesma. Depois, Anne Hathaway acabou pedindo desculpa por esse lapso, digamos assim. Bom, no mundo dos heróis quase perfeitos da Grécia Arcaica, o Tercites aparece como uma anomalia, um monstro. Tanto que ele é o único personagem a ser mencionado apenas pelo nome, sem que se lhe acrescente o patronímico, isto é, o nome do pai, ou o seu gentílico, isto é, a região ou a sua cidade de origem. É apenas por meio do escolho a essa passagem que ficamos sabendo que o seu pai era agrio, que em griego quer dizer selvagem, o irmão de Eneu, rei da Tessália, e sua mãe era Dia, uma filha do rei Portal. Além do mais, o João Tsetzes, nas suas relhadas, nos diz que ele era primo de Meleagro e de Tideu, o pai de Diomedes, e que teria ficado deformado após ter sido expulso da caçada ao javali da Calidônia e jogado de cima de um penhasco. De acordo com Apolodoro, na biblioteca de mitos, ele, com a ajuda de seus outros cinco irmãos, teria deposto Eneu do trono da Tessália para instalar o seu próprio pai, o Ágrio, mas algum tempo depois, Diomedes, tendo matado todos os irmãos de Tessites, teria reconduzido Eneu ao trono. Alguns especialistas veem na indeterminação de Tessites, referido na Ilíada como sem pai, sem pátria, uma metáfora para a voz da plebe anônima, muito embora ele mesmo se descreva como se for um chefe das tropas. Além do mais, se levarmos em consideração dos testemunhos citados, Tessites como os outros também tem uma origem nobre. A meu ver, portanto, a figura de Tessites que permanece enigmática pode ter uma importância muito maior do que normalmente a ela acordada. Eu, particularmente, vejo na figura do Tessites o reverso de um Aquiles. Tessites seria para mim a imagem especular, uma imagem invertida, bizarra, digamos assim, do Aquiles, por meio do qual o poeta opta por nos mostrar o lado feio ou obscuro e deletério do comportamento daquele herói, sem ter, no entanto, que criticá-lo explicitamente. Não é preciso salientar as semelhanças da fala de Tessites com o discurso do Aquiles no canto 1, a partir do verso 144. Além disso, o fato de Homero não mencionar nem o pai, nem a pátria de Tessites me lembra falar do Néstor nos versos 49 e 50 do canto 9, em que diz que quem só pensa em guerra é um homem sem lar, sem teto, sem família, a pretor a temestos anestios est e necainos, claramente um ainus velado dirigido ao Aquiles, já que o Agamemnon assim o caracteriza no verso 157 no canto 1, dizendo só respira as discórdias, rixas, pugnas. Wilcock, por outro lado, vê um caráter paródico na cena do discurso de Tessites, e ele pode estar certo, mas dentro da arquitetura do canto 2, que tenta restabelecer a dignidade e a autoridade do Agamemnon, me parece que a figura do Tessites serve para nos dizer o que teria acontecido com Aquiles não fosse ele um nobre e, ainda por Cílio, filho de uma deusa, algo que é sempre ressaltado. Como não é possível punir Aquiles, Tessites serve como um bode expiatório, uma espécie de duplo sacrificial, como acontecerá mais tarde com Pátroco. Uma passagem muito interessante da réplica de Odisseu a Tessites é que ele se classifica como o pai de Telêmaco, como fará também no canto 4, no verso 453. O Couric nota que essa não é uma expressão formular e que indica a ciência por parte do poeta da existência de uma Odisseia, com o que eu tendo a concordar. No entanto, talvez a referência não seja exatamente ao poema Odisseia, como o conhecemos hoje, mas ao ciclo de mitos dessa saga. Outra possibilidade pode ser, adicionalmente, traçar um contraste entre o próprio Tessites, que é mencionado sem um patronímico, e o filho de Odisseu, como se Odisseu dissesse possa meu filho não ser como tu, um sem nome. Como conhecemos as agruras que Telêmaco irá sofrer nas mãos dos pretendentes, indivíduos não muito diferentes do Tessites na sua rubris, essa fala de Odisseu evoca uma série de ressonâncias que certamente deveriam encontrar um eco numa audiência hipotética e, quem sabe, até nos leitores modernos. Segue-se, então, a Apologia de Agamemnon, feita por Odisseu, que repete, de certa forma, os argumentos anteriormente ditos aos cabos e aos soldados. Primeiro, que todos juraram não voltar para casa antes de Ilion cair e que, portanto, a culpa não estava com Agamemnon, mas com os que queriam trair seus juramentos. Esse juramento, aliás, não se trata daquele feito a Tíndaro por ocasião das bodas de Helena e Menelau, mas de outro, renovado em Aulis, após a primeira expedição frustrada dos aqueus e, portanto, oito anos antes do rapto de Helena e 19 anos antes dos eventos narrados na Ilíada. O segundo ponto de Odisseu é de que adianta voltar de mãos vazias após tantas penas e nove anos de guerra? Ambos respondem, ainda que indiretamente, às razões dadas por Aquiles para que os aqueus voltassem no início do canto 1. Ele lhes lembra, então, do teras, isto é, do milagre que haviam presenciado em Aulis e da interpretação que lidera Calcas. Assim como a serpente devorara oito passarinhos e, ao final, a mãe, antes de aquela ser transformada ela mesma em pedra, passaram-se igualmente nove anos antes que Troia caísse e os feitos dos aqueus fossem imortalizados por Zeus. Eles estavam já agora no justiço de verão do nono ano, ou seja, faltava pouco para saber se a profecia se cumpriria ou não, pois nada havia acontecido que pudesse desvizê-la e, portanto, era preciso ter paciência e não agir como criança sem entendimento, népia tecna. O discurso de Odisseu balanceando reprovação, simpatia e esperança para o futuro consegue finalmente arrancar gritos de aprovação das tropas. Para reforçar as palavras de Odisseu, Erxnestor, aqui chamado, como em muitas outras passagens, de Gerênio Cavaleiro, Gerénios Ripotanestor. Não se sabe até hoje o significado de Gerênio e algumas sugestões são de que seria um antigo povo ou de que a palavra teria a ver com Geros, ancião, ou Geras, privilégio. Todas as hipóteses improváveis. Cavaleiro, na Ilíada, é normalmente empregado para heróis da geração anterior àqueles da Ilíada, como o próprio Néstor, Peleu, Fileu, Tideu, Oineu, todos, aliás, nomes em Eu. O Kirk acredita que essa seja uma fórmula antiga na tradição do poema, retrocedendo até três gerações antes da época do Homero. Bom, o Néstor, rechaçando uma profusão de discursos que levara, é preciso que lembremos, a Arrisha no canto 1, retoma e reforça o argumento de Odisseu de que não se pode voltar atrás de um juramento feito em Aules e que, quem ousar tocar nos barcos, deve ser morto por suma traição. Além do mais, relembra a todos de um outro sinal propício, Ennaicemos Sema, enviado por Zeus quando as tropas partiam de Aules, o fulgurar de um raio à direita da tropa. Poderia Zeus falsear suas profecias? É preciso ficar para saber. Além disso, diz Néstor, nenhum grego deveria partir sem antes se deitar com a esposa de um troiano, onde deitar-se, catacoi methenai, é obviamente um eufemismo para violentar. Segundo Néstor, este estupro coletivo das troianas serviria para retribuir tisastai, o rapto e as mágoas de Helena, helenes or me matates donakaste no grego, literalmente os esforços e os lamentos de Helena. A tradução de Odorico por o rapto e as mágoas de Helena segue aqui a interpretação dos assim chamados horisdontes, isso é, aqueles críticos que propunham que a ilídea e a odisseia ter sido composta por poetas diferentes e que, ademais, a ilídea apresentava uma visão menos favorável de Helena do que a odisseia. Isso porque o genitivo de Helena pode ser entendido tanto objetiva como subjetivamente, isso é, respectivamente, os esforços e os lamentos dos gregos por causa de Helena, que era a leitura que o Aristarco, por exemplo, fazia, ou objetivamente, como propõem os horisdontes como os esforços e os lamentos da própria Helena. Essa distinção é importante porque, pela primeira interpretação, pode-se deduzir que Helena seria a causa dos sofrimentos gregos, tendo fugido com pares por sua própria vontade, ao passo que, pela segunda, ela teria sido raptada contra a sua vontade. Como vemos, Odorico opta por caracterizar o rapto de Helena como uma violência que lhe causará mágoas e que, portanto, nunca fora desejada por ela. Como nota Kirk no seu comentário, contudo, se Helena tivesse sido raptada contra a sua vontade, seria estranho que Priamo, tentando confortá-la, faça as críticas dos troianos no canto 3, dissesse, durante a cena chamada Teicoscopia, não és culpada, guerra tão crua, os deuses má enviaram. Uti moi ai ti é esse, treoi nu moi ai trionei sim. Além disso, no canto 4 da Odisseia em que ela conta o episódio em que Odisseia lhe revela o plano dos gregos, fica claro que ela abandonara o marido e sua família em Esparta por ter se apaixonado por pares. A passagem diz na tradução do Odorico, as teucras ululavam, eu me alegrei, pois já de novo o peito, Patrizar me pedia, arrependida, sentindo-a ver a impulsos da Ciprônia, largado à casa, a filha, o touro e o esposo, que em talento e beleza, ninguém excede. Uma versão dos fatos, ademais, semelhante àquela dada por Safo no seu fragmento 16, que diz, na minha tradução, esses uma cavalaria, aqueles infantes, outros navios, o que sobre a negra terra dizem ser o mais belo, mas eu digo, é aquele a quem se ama. E é fácil fazê-lo completamente inteligível a todos, pois aquela que muito excele em beleza aos humanos, Helena, ao varão, ao nobilíssimo, abandonou e foi-se para a Troia navegando. e nem da filha e nem de amados pais nada se lembra, mas ardendo a arrasta ao amor. Cedeu, portanto, em seu coração, facilmente lhe conduz a nau lejeira. É preciso, no entanto, que se diga que outros autores, como Eurípedes, na peça homônima, Heródoto e Stesícoro, seguiam outra tradução, segundo a qual Helena teria sido raptada contra a sua vontade. Fosse por pares, fosse pelos ardidos da deusa Afrodite e que apenas seu édolo, isto é, o seu doppelganger, o seu duplo, seu fantasma, teria ido para a Troia, ao passo que a verdadeira Helena teria ficado no Egito. Essa, ao menos, é a versão que o Stesícoro conta na sua palinódia, ou o recantar de Helena, após ter sido punido pela deusa, já que Helena se tornara uma deusa após sua morte, com a cegueira, por tê-la caluniado. Ele diz, na sua palinódia, não é vero aquele relato, nem subiste em bens remadas naves, nem foste casada a Troia. A participação de Helena, seja como for, voluntária ou não, sempre foi muito debatida desde a antiguidade, mas ao menos para os poemas homéricos, não parece haver dúvida de que ela não fora levada à força, mas sim por sua própria vontade. Bom, voltando então ao discurso do Néstor, a sua principal função, me parece, é a de servir de pretexto para a narração da terceira parte do poema, o catálogo das naus, ou as naus e os cabos, porque é ele que, nos versos 310 e 314, sugere a Agamemnon que as tropas sejam reunidas em tribos e em cúrias, como traduz o Dorico, o grego, krenandras, katapula, katapretras, para serem revisadas e que, após isso, Agamemnon deveria liderá-las em combate para que se possa saber se é Zeus ou a covardia dos seus homens que os impede de tomar Troia. Essa revista das tropas dá-se-á efetivamente no canto 4. Na segunda parte do canto 2, o que temos é a reunião do exército sob o comando de Agamemnon e a respectiva enumeração das naus e dos cabos, isto é, dos principais comandantes que trouxeram contingentes à Troia. Agamemnon, que sempre demonstra aprovação pela eloquência de Néstor, fica aqui maravilhado com a sua virtude e, fazendo-o meia-culpa, admite pela primeira vez que exagerar em sua discussão com Aquiles, mostrando esperança de um dia consagrá-lo outra vez contra os odoricos, isto é, de fazer as pazes convencendo-o a lutar. Uma medida que será posta em ação por meio da embaixada do canto 9, sem sucesso, porém. A menios de Aquiles, posta em movimento no canto 1, ainda demorará muito para arrefecer, e custará aos gregos muitas vidas. Agamemnon desfaz em seguida a assembleia que se iniciará de madrugada e dispersa os homens para se alimentarem e se prepararem para os combates que se seguirão. Ao passo que esses, ao se dirigirem para as suas tendas montadas ao lado dos barcos sacrificam para os seus diferentes deuses, pedindo por proteção nas lides que se seguirão, Agamemnon, na companhia de Néstor e Domeneu, os dois ágex, Diomedes e Odisseu prepara o sacrifício de um touro a Zeus e sua prece, que é belamente traduzida por Odorico e que encerra essa primeira parte do canto, bem como a primeira parte desse episódio, merece ser citada na íntegra. Ele diz, Senhor etéreo, dá-se rações glorioso, onipotente, antes que o sol transmonte e assome a treva, dá-me o esplêndido passo, embrasa as portas, a prima solar, de Heitor ao seio, romper a bronze e a túnica e de rastos os seus em torno dele a terra morda. Sem que a nua lhe aceita a oferta jovem e aumenta o afã.